Os europeus já têm data para começar a se vacinar contra a Covid-19. A campanha começa dia 27 de dezembro, em todos os países da União Europeia. A correspondente Lívia Philadelpho tem os detalhes. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que para combater a pandemia, será preciso vacinar 70% da população, uma tarefa enorme, disse ela. Será aplicada a vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech, a mesma que já é usada nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. A Agência Europeia de Medicamentos planeja dar o sinal verde para a vacina na próxima segunda-feira. A autorização final pela liderança do bloco deve sair no dia 23. Aqui na Alemanha, idosos, profissionais da saúde e pessoas com doenças graves serão os primeiros a tomar a vacina. 440 centros de vacinação já foram preparados. Lívia Philadelpho, de Hamburgo, na Alemanha, para o Jornal da Cultura.